E aí pessoal do canal Pedro Florencio, estamos aqui na feira de gado Tabira Tabira a cidade da maior feira de gado de Pernambuco Hoje aí ó, o pai tá aí super lotado, bastante gado aí nos currais aí pessoal Só vocês aí que se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha E assistem aí pessoal a primeira e segunda parte da feira do gado aqui E a feira do boto também viu pessoal São três vídeos aí da feira aí, beleza? Canal Pedro Florencio aqui, Tabira Dar um forte abraço aí dos parceiros do canal aí Meu amigo Will Souza, canal feira de evento Minha amiga Margarida, canal dicas da Margarida Valmir da Modo Pé Silva, frigorifo Silva Quiosque V&S, lanche do amigo Sandro Dar um forte abraço a turma lá do posto BR Meu amigo Kaique, espetinho, Kaique Vou colocar aqui seu espetinho aí Um espetinho do Paz Negra né Vamos seguindo aí pessoal, fazer a pesquisa aí pra vocês aí, beleza? Mandar um forte abraço pro meu amigo Batista lá de Itabaiana E neném do canal Nossas Coisas Meu amigo Beto Santos Meu amigo Rei de Amendoim Meu amigo Jaysson Forte abraço Jaysson, não sei se você hoje tá aqui na feira Aí recebeu meu abraço aí Meu amigo Genésio Toma tudo aí que assiste aí o canal Petro Florencio Então forte abraço o grupo aí, criadores de conteúdo Valeu? Vamos seguindo aí pessoal Compre esse joinha meu patrão, e aí tá bom? Não vai meu pé, quatro quinhentos Aí, quatro mil e quinhentos aí ó Vamos seguindo aí pessoal Vamos seguindo aqui ó Uma feira de gato Tavira Vamos entrando aqui no Pai Tá aqui pra mais um vídeo aí pra vocês Estamos chegando aí viu Olha pessoal, nós vamos começar a fazer a pesquisa por aqui agora pessoal Logo vem aqui com o meu amigo Cadê o Rafael veio hoje não? Rafael ficou em casa Fui em casa né? Ela tá de férias hoje Tá de férias Qual é o teu gato aqui gente? Só tem esses três Qual o preço? Mil e quinhentos Mil e quinhentos E três e novecentos Tá parei Olha aí Vamos dar um forte abraço a Rafael Hoje ele não tá aqui não né? Hoje ele ficou em casa Olha aí ó Esse outro gato ali sabe quem é? Esse juntinho ali Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Aqueles branquinhos Cinco e quinhentos branquinhos aí E a vocês aí pessoal Que se inscrevam aí em meu outro canal aí Que é o canal Jabitacá Detectorismo Lá onde eu faço aí detectorismo Em casas antigas aí Locais antigas Encontro várias moedas antigas aí pessoal Beleza? Se inscreve lá Dá uma força lá no canal pessoal Qual preço? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Ó pessoal Cinco e quinhentos aí ó Nesse boi aí ó Cinco e quinhentos Tem esse outro também Tem ou só Já vendeu? Já vendeu? Qual o preço? Tu vendeu? Vendeu por mil setecentos Vendeu por mil setecentos Vendeu por mil setecentos Ó rapaz vendeu isso aqui ó Por mil setecentos aí ó Show de bola. Tu é de onde? Santo Terezinha, né? Manda uma forte abraça a turma de Santo Terezinha A terra de Nilton do Bode Vamos seguindo aqui, pessoal Na feira de Gato da Bira Vamos puxar aqui o gato do Poeta aqui, Doca Vieira Eu vou tirar pra cá pra nós vir É o boi sagadinho, hein, Doca? É o boi sagadinho Tu pede quantos nesses dois aí, Doca? A pedida dele já é oito e duzentos Oito e duzentos Poeta aí, Doca Vieira aí Oito e duzentos aí Só esses dois mesmo tu tem aqui, Doca? Não, tem mais aquele lá Qual o preço do de lá? Aquele de lá é quatro mil Quatro mil, né? Esse de lá, pessoal Quatro mil reais aí É do Poeta aí, Doca Vieira Oi Doca Vieira Obrigado aí, viu? E aí meu patrão, tudo bom? Tudo bom, né? Tudo bom, né? Qual o preço dela? Diga aí o preço aí pra gente Oito e quinhentos Oito e quinhentos Olha, pessoal Massinha aí, pessoal Agora é bonito, viu? Pra vender pro oito e quatrocento Pra vender pro oito e quatrocento, aí, ó Pede oito e quinhentos pra vender pro oito e quatrocento É massa de carro já pronta, né? Pronta, né? Santa Terezinha Como é o nome do senhor? Severino Darcy Severino Darcy aí, ó Lá do Santo Terezinha Olha aí, conhece junto aí, ó Show de bola, viu? Deixa eu fechar aqui esse boi aqui, assim a gente dá um curso, né? E agora eu tranquei aqui, agora os boi trancaram aí Olha aí, já roda o primeiro aí Meu, eu sou de Jabutacá, município de Guaraci Jabutacá Jabutacá Conhece a turma lá? Conhece a de Nato Jotinho É, de Nato Jotinho, conheço bastante Aquele do caminhão do carrega-madeira, rapaziada Que a mulher tem o figurino Olha aí, essa outra junta também foi dela aí, do patrão aí, ó Aí se eu vender elas por quanto? 11,300 11,300, hein? Olha, isso é na faixa aí de 11,300 aí, pessoal, ó Boiada primeira, viu? Meu patrão, obrigado, forte abraço, tudo de bom, viu? Vamos seguindo aqui na feira de Gato Tabira aí, pessoal Feira de Gato Tabira aqui toda quarta-feira aí, ó Ó, sempre boiada aí Ó, gente boa, qual o preço? Qual o preço? 8,800 8,800, né? Olha, pessoal, juntinha lindinha aqui, ó Muito bonita aí, ó 8,800 aí, ó Do rapaziada Olha, show de bola, viu? Primeira Olha aí, gente boa Vamos seguindo aqui, pessoal Canal Pito Florença aqui Na feira de Gato Tabira Olha a juntinha do rapaz aqui E aí, meu patrão? Vai bom mesmo? Não, obrigado Qual o preço da juntinha? 6,200 6,200, hein? Olha, ó 6,200 aí, ó 6,200 Essa outra ali é 4,900, hein? Olha, olha aqui, ó Ó, essa aqui, ó 4,900 aí, pessoal 4,900, primeiro aí, viu? Gente boa, obrigado aí, viu? Valeu Vamos seguindo aqui, pessoal Vou perguntar o rapaz aqui É tu aqui, irmão? Ó, meu amigo É assim 4,500, meu amigo 4,500 4,500 O senhor é de onde, meu patrão? O senhor é de onde, meu patrão? São sacos que heróis Um golinho apaixonado aí Olha aí, ó Cantor de brega aí Cantor de brega? É Cantor de brega Olha aí, pessoal Limbeira aí, viu? Tem preço na beleza É Arrumada, né? Bonitinha, né? É É É É É Olha só bonitinha, viu? É Ah, né? Do rapaz ali, né? Qual o preço desse aí, gente, pô? 3,400 3,400 3,400 3,400 É a pedida, né? Tem um chorinho Tem um choro É verdade E o cantor aí, quer deixar o contato aí Alguma pessoa se interessar no choro aí? Rapaz, agora pra choro tá meio devagar É, a gente faz só barzinho mesmo Voz de violão É o golinho apaixonado do Sasqueiroz Todo mundo conhece Só ligar pra mim aí que Tá vendo? O telefone é 838 14 15 É 87, hein? É Pois é Golinho apaixonado É Só bregão Todo mundo quiser contratar ele aí, ó Pra fazer um showzinho ali no barzinho, no espetinho, né? É Aniversário também Embarado É bom e barato que ele derruba É preço de pinga, meu filho Aí É a hora Vamos seguindo Obrigado aí, viu? Um forte abraço aí Vamos seguindo aqui, pessoal Na feira de Gatabir Deixa eu ver Qual o preço aqui? R$ 7600 R$ 7600, hein? Olha, pessoal R$ 7600 aí, ó R$ 7600 aí, ó Olha Coisinha bonita aí Deixa eu seguir aqui R$ 8600 aí, ó R$ 8600 R$ 8600 Olha aí pessoal, 8.300 aí Essa linda junta aí Deixa bem direitinho pra vocês verem Vou achar aqui Tem um boi aqui querendo dar Você tá bravo com eu, é? Quietinho aí, rapaz 8.300 aí, pessoal Padrão, obrigado aí, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal, na feira de Gato Tabira, a feira de Gato aqui, toda quarta-feira Canal Pedro Florencio aqui Mais uma vez aqui Essa linda junta aqui Vou ver se eu sei de quem é uma pessoa aqui Olha, do cidadão ali, ó 3.200 reais aí, pessoal Vou mostrar aqui Olha aí 3.200 aí, ó Vamos seguindo aí Olha aí, Gato de Tão Desvita aí, ó Com essas vacas, cara, é um Pessoal, aqui só é só o AliGriper Forte abraço, viu? Não conhecei, não conhecei Só o AliGriper, garçado Primeiro, né? Eu vim de o primeiro boi, agora eu mando em mim Tem, tem uma boiada boa aí Valeu, Tão Desvita, forte abraço, viu? 100% da hora Valeu Vamos seguindo aí, pessoal Olha Deixa eu cantar Mandeira, meu amigo Qual o preço aqui? 2.300, né? Deixa eu puxar aqui, ó Olha aí, pessoal 2.300 aí, ó Esse garrota aí 2.300 Obrigado aí, viu? Qual o preço, gente, pô? 3.800 4.800, né? Olha aí 4.800 aí, pessoal Vim de mira aí Mãe de carro já é, gente, pô? Passada já Já é passada, né? Vim de mira Valeu, gente, pô É tu aqui, gente, pô? Qual o preço? 5.500 5.500 aqui do rapaz aí, ó Vim de mira pra vocês verem aí, ó Vim de mira aí Vim de gado aí, viu? Valeu Vim de seguindo aqui Filma mais gado aqui pra vocês aí Vim de gado tá vir aí Toda quarta-feira Esse aqui é o movimento aí, ó A maior feira de gado Do sertão de Pernambuco De Pernambuco também, né? A maior feira Olha lá A novilha, né? A novilha Qual o preço dela? 2.550 2.550 Esse tem esse novilha aí, ó 2.550 aí, viu? Vai já vender esses nealora tudo lá, já Vende ele Gente boa, obrigado aí, viu? Claro Vamos seguindo aqui, pessoal A feira de gado tá vir Olha o preço desse tudo Olha, gente boa Qual o preço aqui? Qual o preço desse boi? Qual o preço dele? Não, não é pra fazer não Mas tu comprou ele Quanto é um mochinho desse? 3.720 3.720 3.720 3.720 Toda uma bonita aí, viu? Primeiro, viu? Patrão, obrigado aí Boa sorte, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal Ó, tem o bezerro nelório do rapaz aqui E aí, rapaz de afogado, tá bom mesmo? Qual o preço? Qual o preço? É uma garrota, né? É uma bezerra Bezerrinha, qual o preço dela? É 1.500 1.500 aí, ó Essa bezerrinha aí Só tá aí com ela ou tem mais aí também? Só ela Só ela Mas nós vendeu, né? Vendeu, né? É primeiro aí, viu? Pode abraçar a turma lá de afogado na gareira Valeu, velho Vamos seguindo aí E aí, meu patrão E aí, tá bom mesmo? Tu é de onde? De Carnaíba Carnaíba Olha, o preço de Carnaíba aí Obrigado, viu? Qual o preço da juntinha aqui? 5.800 5.800 aqui, pessoal 5.800 Show de bola Primeira Gente boa, obrigado, viu? Vamos seguindo aqui Vamos ver o preço aqui do Do Inelor Vai agora aí, meu patrão Qual o preço aqui, gente boa? E aí, tá vendo? Olha aí, ó 5.500 aí, ó Olha bonito, pessoal Mancinha, mancinha pronta aí Vou passar aqui pra nós filmarmos aqui, ó 5.200, né, gente boa Só tem ela aqui E aí, doutor? Tá bom mesmo? Essa outra também é tu, não? É Qual o preço da essa? 5.100 5.100 Olha aí, 5.100 Esse outro ali é... E aí, tá bom? Tá bom mesmo? Amigo, tá assim, ó 2.000, né? Os pequenos A 2.000, né? Olha, pessoal A 2.000 reais da juntinha aqui, ó Olha aí 2.000 reais aí Primeira Quer deixar de ter contato, gente, bô? Sim Diga aí Ricardo 9.112 30 7.9 9.112 30 7.9 7.9 É 87, né? 87 Fala com? Ricardo 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 da Engazeira Ricardo da Engazeira aí, pessoal Olha aí, ó Primeiro aí, viu, ó Bezerrinho lá, ó É 2.000 reais a parede, né? Olha aí 2.000 reais a parede Primeiro aí, viu? Coinha aqui, ó Deixa eu puxar essas coisas lindas aí Agora é coisinha linda Massinha Massinha É bonita aí, viu, pessoal Vai passar na Globo aí, ó Qual o preço dessa juntinha? 5.200 5.200 Olha aí, pessoal 5.200 aí, ó Essa juntinha aí, ó Agora é bonita, viu? Essa lá ali É 5.700 Qual é a outra? 5.200 Essa outra ali, ó Deixa eu dar uma olhada na outra Essa de lá é 5 e... Não, essa aqui é 4.700 4.700 é essa aqui É Olha aí 4.700 é essa aí Juntinha do Nelora aí Primeiro aí, viu? Ah Deixa eu ver a Do amigo Joãozinho aqui, ó Tu pede quanto, Joãozinho? 6.400 6.400 Nossa, 4.000 Puxando o tambor d'água Puxando o tambor d'água já, né? Olha aí, ó Boiada primeira aí, viu? E eu botando no carro Só mandando e ela fazendo Olha aí, ó Errada massa, viu? Vou dar um giro aí Pra turma ver aí, ó Nossa, massa mesmo É isso aí Gente, boa! Forte abraço, viu? Vamos seguindo aí E aí, Betão? Tudo bom? Vamos seguindo É tu também essa aqui, hein? Não Não Valeu aí Seguindo aqui na frente O lugar que tá aberto Olha aí Boiada aí E aí, Betão? Dá um Um jeito mais boiada por ali Opa, tudo bom? Qual o preço? 5.500 Deixa eu mostrar pro pessoal Olha aí, pessoal 5.500 aí, ó Olha aí, ó Primeiro, viu? Show de bola Obrigado aí, viu? Qual o preço? 4.900 4.900, né? Ó E mansinho aí, pessoal Olha, bonito, gordo Primeiro, viu? Valeu, obrigado, viu? Vamos seguindo por aqui, pessoal Ó, a vaca cara branca Tá aqui, ó Na feira de De Itabira E quem será essa vaca cara branca aqui? Parece que a vaca é a cara branca Sertalhada aí, ó E aí, Betão? Tudo bom? Tudo bom Qual o preço é essa, Juntinha? 9.500 Olha, 9.500 aí, pessoal Olha 9.500 aí, ó Exatamente, ó Qual o preço dessa aqui? 10.500 10.500, viu? É tudo mansinho já de carro ou de coisa? Nossa de carro Nossa, pronta Olha, 10.500, né? É Olha, é bonito, viu, pessoal? Primeira linha aí, viu? Essa vaca é tudo, não? Não Não, segue a minha Primeira boiada dele aí, viu? Show de bola Muito bom, obrigado aí, viu? Valeu Vamos seguindo aqui, pessoal Na feira de gato Itabira Do amigo Naldão aí, ó Olha aí, ó Boiada bonita, viu? Olha, Naldão, qual o preço dessa boiada? 10.500 10.500 10.500 É do amigo Naldão aí, ó Olha aí, primeiro aí, viu? Qual o preço desse bichinho desse? Rapaz, é dele aí, viu? Qual o preço, gente, pô? Foi 2.000 Olha aí, 2.000 reais O bichinho desse Deixa eu filmar o gato do rapaz Deixa eu filmar o gato do rapaz E aí, meu patrão Tá bom? Chilinho Puxa aí Ai, ai Qual o preço do uma bezerra dessa? Bezerra dessa é 1.900 1.900 1.900, né? E os outros garrotinhos? Qual que é uma aí? 3.400 a pedido 3.400 é a juntinha, né? Ó, 3.400 a juntinha aí, pessoal A pareinha aí 3.400 aí, ó Pra você escolher a pareinha 3.400 aí 3.400 aí Tá bom, pega no mato Deixa eu passar aí Vou soltar ele uma capoeira boa Quer deixar teu contato? 87-99-961-7-2-9-9 Falar com? Com o Vânio Com o Vânio? Ó, aí Aqui é o gato dele aí Do amigo Vânio aí, viu? Primeiro Mano, forte abraço, viu? Valeu, meu filho, obrigado Vamos seguindo aqui Na feira de gato que tá vindo aí É de senhor aqui, meu botão? De mil Qual o preço? 4.700 Olha, 4.700 Qualquer uma dessas juntinhas aqui Qualquer uma delas Olha, 4.700 aí, pessoal Qualquer uma dessas juntinhas aí Tu é de onde, gente? Porque daqui tá vindo mesmo Tá vindo mesmo, né? Trabalha pelo WhatsApp também? Não Não, só na feira mesmo, né? Na feira, né? Vamos pra ir agora Deixa eu ir lá Gente boa, obrigado aí, viu? Olha, meu irmão Ó, esse aí juntinho dele Esse aqui também é tua, hein? Ele não E essa aqui é qual preço? 4.300 4.300, né? Olha, a gente não é lorinha aí 4.300 aí Primeiro a boiada dele aí Vou passar aqui pra ir O malgado do rapaz aqui, ó E aí, meu patrão Tudo bom? Perfeito, boleta Qual preço dessa boiada linda aí É R$12.200 Olha aí, R$12.200 Boiada aí de luxo aí Primeira, viu? Dá um Olha Monta aí pra nós ver Aí, ó Aí, ó Boi primeiro, manso aí, ó Olha Cuidado muito com essa Coi manso aí, viu? Olha o seu, Zé Primeira Ela é R$12.200, Pedro Pra vender R$12.200 Ligeiro Ó, pessoal interessado Pra comprar um bichinho desse Como é que vai pra entrar em contato com tu? Meu telefone é 98 74 32 34 98 74 32 34 32 34 É 87, hein? É 81 81, teu 81 Fala com o Anduíto Anduíto É de onde? Eu sou daqui de Juazeirinho Juazeirinho É O teu telefone é 81 mesmo, né? É 81 que eu me deixei perdido Caruaru Ó, tá aí, pessoal Boiada topada aqui, viu? Se eu acabo aqui Desenvolvendo um dos aí Pra reprodutor Eu deixei Que é a nossa cá Puxando do teu lado aqui Nossa perdida, né? Boiada primeira dele aí Tudo bom Vamos seguindo aí Olha Galegu das encomendas Tirou foto nele Galegu das encomendas É o boi famoso Ó o galego aí, ó Primeiro galego Ó, Juliano, quem tá aqui ainda, ó Vem comprar a gada e o mudo aí, ó Doze e duzento é doze mil contra ela Primeiro É doze mil ela Doze Eu já tenho uns e trezentos Eu já filmei lá aqui Esse aí qual o preço dele? Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos, né? Olha, mansinho também aí, pessoal Mansinho igual esse aqui, ó Do rapaz aí Cinco e quinhentos, né? Cinco e quinhentos aí, ó Cinco e quinhentos aí, ó Cinco e quinhentos aí, ó É o preço de Venezes É uma perida, né? Tem um choro aí Show de bola, gente boa Forte abraço aí, viu? Muito bom Olha, pessoal, mas Essa linda boiada aqui do rapaz Como é teu nome, gente boa? Jaciel Jaciel, né? De onde, Jaciel? Monteiro Monteiro? É Forte abraço a turma de Monteiro Sábado agora passado Tá oito dias que eu fui lá Filmar a filha lá Ó, já é massa de carro, ó Olha aí, pessoal Massa, massa, massa Aí, qual o preço tu pede nela? Sete e quinhentos Sete e quinhentos É Sete e quinhentos aí, viu, pessoal? Na boiada aí, ó Na boiada, na boiada Boiada primeira aí, viu? Sete e quinhentos Sete e quinhentos Deixa eu dar um giro aqui Olha aí Sete e quinhentos aí, viu? É É um preço De um jantinho Nelore pequeno, né? É isso que eu digo Aqui já é massa de carro, né? Aí você veja Eu tô com um jantinho Pequeno É com sete mil Eu ainda vou esperar Crescer pra amansar Pra pegar peso Aí eu vou deixar Que já vai trabalhar Aqui já é pronto pra trabalhar Você já vê aí Que é garantido, né? Se quiser o serviço crescer mais Você pega oitinho Que é muito tempo Eu nunca me iludei Com coisinha miudinha bonitinha, não é? Aqui já é massa garantida Já pronta, né? Você já tá vendo, né? Olha, a boiada linda aí, viu, pessoal? Seguindo, gente boa Obrigado aí Olha aí, gente boa Forte abraço aí, viu? Seguindo aí Canal P de Florença Na Féria de Gato Tabiri Olha aí Fichar o cara aqui Do amigo aqui, ó E aí, meu amigo Tudo bom? E aí, tá bom mesmo? Olha a boiada dele aqui, pessoal Boiada nela aí Primeiro aí Qual o preço? 4,600 e 5,800 4,600 5,800 5,800 5,800 nos branco lá Olha aí Primeiro aí, viu Uma boiada do amigo aí Toda quarta-feira Tá aqui na feira, né? Toda quarta-feira Eu tô filmando ele aqui Na feira aqui Quer deixar teu contato de novo? 9998-1558 Fala com Betão em Tapetim Betão em Tapetim? É É isso aí, Betão Olha aí, ó Primeiro aí, viu? Obrigado aí Boa sorte aí E aí, meu patrão? E aí? Tá bom mesmo? Manda um oi pra galera Do frigorifo Moraes Serra Talhada Frigorifo Moraes Lá em Serra Talhada Todo mundo segue você lá Pode abraçar a turma lá, viu? O canal do nosso amigo Petro Floresta Ah, o Petro Floresta É melhor o like Essa é a tua boiada? É não Não? Tá comprando boi-goldo Tá comprando boi-goldo Fala lá pro frigorifo lá É Aí tá certo Pode abraçar a turma lá em Serra Talhada Que sempre assiste aqui na Petro Floresta Valeu, tudo de bom Show E quando tiver condições eu vou lá Dar um pulo lá pra ver a feira lá Se Deus quiser Lá na feira no domingo É no domingo, né? Se Deus quiser Um dia eu apareço lá Valeu Forte abraço aí, viu? Forte abraçar a turma Lá de Serra Talhada Turma de Canaíba Flores Amalaú Toda a turma aí, viu? Dar um forte abraço também A minha amiga Gigi Gomes Que assiste o canal aí Petro Floresta Amigo JP Turma toda De Guaracim Que assiste também O canal Petro Floresta aí, viu? Deixa eu ver a bezerra do rapaz aqui É, meu patrão Tudo bom? E aí? Tá bom mesmo? Tudo bem Qual o presente é, Juntinha? 5% Olha, Chuto Nelora Tá aqui, ó 5.700 aí, viu, pessoal? Olha aí, ó 5.700 aí, viu? Primeira de luxo Vamos seguindo aí Gente, boa Obrigado aí, viu? Deixa eu ver o movimento aí, ó, pessoal A feira de gato tá abida aí Hoje aí Olha aí, ó Show de bola Vamos seguindo aí, viu? Olha aí, pessoal Deixa eu puxar aqui Olha aí Bonito, né, meu patrão? Primeiro aí, né? Primeiro aí, né? Eu tava pro lado Que meio compagado Eu digo, ó Na pandemia eu tava meio Com medo de compagado Agora, no mercado Eu perdi um mês Eu tô com o cara Com o barato É Se o cara não compra, é pior O cara vai chegar e ver Hoje, hoje Eu vou passar a feira mais caro Aí por isso que eu compro Eu não vou comprar Comprar Olha o patrão Olha o patrão Olha o patrão Pradinho Tá bom? Oi, gente boa Vamos nós aqui Olha, qual o preço é, Juntinha? 5.600 5.600, né? Olha aí, ó 5.600 aí, viu? Bem mansinho aí, ó Agora é bonito, viu, pessoal? Show de bola aí, viu? Show de bola Esse outro também é teu? Sim Esse aqui, qual o preço é esse? Esse aqui é 2.800 Esse ali é 3.000 2.800 Esse aqui é 3.000 3.000 3.000, né? Olha aí Primeiro aí, viu? Quer mandar um abraço pra turma aí? Um abraço aí pra galera toda que tá bem Valeu Valeu Olha o meu patrão que tá aí, ó E aí, meu patrão, tudo bom? Tudo bom? Já filmei esse lugar daqui, viu? Tá bom Deixa eu puxar aqui pro rapaz passar aqui Olha o bichinho Olha como, gente, um bichinho desse Já vendeu, já vendeu pra fazenda já Viu pra fazenda camucinho Olha como, bichinho desse Fizeram um precinho aí, analisaram o preço A 8.150 um pelo outro A 8.150 um pelo outro Bom, viu, o preço Qual o preço desse juntinho? Olha como? 4.900 4.900 Primeiro, viu? Esse aqui daqui da porteira Ele tá vindo Boi bravo ali, viu? Bom, amigo, Nadão Manda um salve aí pra turma aí Um abraço aí pro amigo Cacá Irmão Marcão da Tapetinha do Batalú Tapetinha Assista o seu canal direto lá Não perde não Um abraço aí, Cacá Um abraço aí, meu Deus Cabeçando o Tapetinho Assista lá direto Galera toda Valeu, Nadão Um abraço aí, viu? Um abraço aí também, pessoal Aê, pessoal Nelora aí de qualidade aí, ó Primeiro, viu? Capa de revista mesmo aí, viu? A 3... Olha aí, ó 3.000 reais aí, ó Um pelo outro aí, ó Olha aí, capa de revista aí, viu? Show de bola Oi, Andy, boto Quer deixar teu contato? Diga aí 9, aí Aqui é 0,80 0,80 87 Digo 9,88 5,1 8 38,61 28,61, é 28,61 Falar com quem? Zé Luciano Vê a Luciano aí, viu, pessoal Vê a Luciano aí, viu, pessoal? Olha a rotada aí Olha aí, ó Show de bola, viu? Esse que vende aí 400, 500 Rota desse aí Pro mês aí, ó Primeiro, viu? Vamos descer aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui, ó Na feira de... Vamos pesquisar os coxas aqui Que o pessoal pediu pra Ver o preço dos coxas aqui, pessoal Dá uma olhada aqui, viu? Olha, gente, qual o preço desse coxo? É 120 120, né? E os maiores? Só tem isso aí Nem a 120, né? Olha, isso fala 110 aí, pessoal Olha os coxas ali Primeiro Vamos seguindo aí Olha a ração Qual o preço da ração aí, gente, pô? Saco de torta tá de 85 80 e 5 A servada tá de 40 A servada tá de 40 É, a servada tem de cheirinho aqui Olha lá Deixa eu mostrar aqui Ó, essa é a servada aí 40 é o... É, 40 reais o saco 25 quilos 25 quilos, né? E o farelo é quantos quilos o farelo? 50 quilos 50, né? Olha aí, primeiro aí E o saco aqui de alumínio tá de quanto? É 40 O saco de alumínio tá de 4 reais 4 reais, né? 4 reais aí Obrigado aí, viu, meu patrão Valeu Vamos seguindo aí Obrigado, Tabila, pessoal Feira aqui toda quarta-feira Vamos seguindo aqui, pessoal Galera aí do... Serra Talhada, viu? Serra Talhada, né? Olha o Amaury aí Maury E aí? Posso te abraçar a turma de Iguaracinha, né? Parabéns aí pelo sucesso do canal Boa sorte aí Valeu, obrigado, viu? As patas de Iguaracinha, Jabitacá Eu tô dando rural de lá Alô Vamos filmar aqui, pessoal Os preços dos coxas aí O rapaz tá ali atendendo ali Pra nós filmar aqui, viu? Aí Vocês pediram aí, ó Tô filmando aí Tô filmando aqui Poxa, eu tenho ele lá de 150 250 agora Esse pneu de trator aí é grandão 250, 280 250, 280 Tem ele lá assim De 110 110 E de 90 Ou se não Os mais pequenos a 22 Os pequenos a 22 Tem de 45 É E os de 94, tu falou? 90 esses aqui, ó Esse aqui? É Olha aí, pessoal Você queria saber o preço aí De coxa aí, ó Todo preço Esse aí tá de 150 Tá correndo ele E esse aqui? Esse aqui é de 100 De 110 100 e de 110 Olha aí Primeiro aí, viu? Cadê o chucar de boi salgadinho, hein? O chucar de boi salgadinho já rende aí Já rendeu, né? Ó o chucar aí, ó Corta Pode dar uma chegada aqui Gente boa, obrigada aí, viu? Vamos seguindo aí, viu? Estamos na feira de gato que tá vivendo Olha aí, ó O movimento aí Só vocês aí que não foram inscritos aí Se inscrevam Deixem o seu joinha Pra tá fortalecendo aí o canal Beleza, pessoal? Até a próxima feira aí Se Deus quiser Dá Olha aí, ó O movimento aí Tudo bom, ó Até a próxima, pessoal